Queridos e amados irmãos, quando você contribui na obra de Deus e ajuda, acontece isso. Estamos aqui na casa de uma irmã fazendo a entrega de algum material que a gente ganhou na obra missionária em Goiânia. Estamos aqui no solzão, aí a nossa irmã, humilde casa, humilde crianças. Irmãos, ajude!